Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida, Atitude Impressa e hoje vamos voltar àquela série que eu tanto gosto, que é de responder perguntas da nossa audiência com vídeos. Então, a pergunta aqui do Leandro Silva, qual a marca de tinta você usa nas suas Workforce, aquelas impressoras mesmo, que tem uma que está quase chegando a um milhão. Se você não conhece, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos, estamos sempre postando. E, logicamente, eu vou falar de maneira rápida qual é a tinta para não dar aquela embromada, mas também quero ressaltar a importância, mas a importância de você ter uma tinta de qualidade, beleza? A tinta que eu utilizo é a Inkbank E850, tem que ser esse código, é 850. E assim, por que tem que ser esse código, Thiago? Não sei. Eu só sei que essa é a tinta que fala que a pessoa que me vendeu a impressora disse, já testei. E aí, já testei e tenho impressoras aqui, como eu falei, com quase um milhão de cópias. A maioria das impressoras que eu tenho que já passou de 500 mil e, cara, não entope a cabeça de impressão, não dá problema nenhum, muito, muito, muito fiel às cores, tinta corante, certo? Que está fazendo essa máquina durar tanto. Só uma questão que a máquina com 870 mil deu um probleminha no azul, que eu não quero tentar desentupir ou tentar recuperar a cabeça de impressão, porque, logicamente, já está com essa quantidade toda, eu quero fazer festa aqui, como eu vou fazer ela chegar a um milhão de impressão. Então, a tinta é muito importante porque ela dá essa possibilidade de você dar longevidade à sua impressora, que é o principal motivo da tinta, além de ela ser barata, além de tinta corante normalmente é mais barata, é de dar essa longevidade. E aí, caso você não consiga comprar essa tinta, procura com alguém, procura com uma referência que também tenha testado, testado muito a impressora, porque, eu digo a vocês, e com experiência, que já comprei tinta, já perdi a impressora, já perdi dinheiro, que vai ser o principal, isso mesmo não é tão caro, quando você vai diluir no preço de impressão, o papel, por exemplo, tem 10 vezes o valor, normalmente, do custo médio de tinta. Isso aqui nas nossas experiências, mas vamos dizer que com outras pessoas que imprimem mais chapados e em uma situação diferenciada, ela vai ter 5 vezes o valor do insumo principal. Então, usa uma tinta de qualidade, não deixa cair. E visto que essas impressoras, a maior parte, eu acredito que 90%, 95%, eu não consigo enxergar pessoas trabalhando com essas impressoras sem a instalação do book. que instalação do book, consequentemente, não se vai colocar tinta original. E aí que vem a recomendação de você usar uma tinta de qualidade. Fica dada a resposta aqui, usa tinta de qualidade. Aqui a gente usa Inkbank E850. Um abraço e até a próxima! Tinta de qualidade.